E aí família Altitude, tudo bem? Eu tô aqui treinando o vídeo e tô aqui mandando uma mensagem também. Eu tive uma sacada aqui que serve pra vocês, serve pra mim, pra todo mundo que tá procurando o nicho de pessoas empreendedoras. Eu tô aqui no evento do Cruzeiro da Tilly Beans e eu vou falar pra vocês, é surreal, depois eu fiz alguns vídeos, eu fiz um vídeo de 20 minutos pra vocês sentirem, é praticamente aquela sensação do evento ao vivo do Érico, não é igual, mas eu tô dizendo pra vocês sentirem o tão forte que é. E a sacada é a seguinte, chegando em Londrina eu vou fazer uma campanha direcionada às pessoas que trabalham com curtidores da Tilly Beans. Gente, é um mundo surreal isso aqui, pra quem eu jamais imaginaria que fosse isso, é tipo o Fórmula. Quem nunca participou não tem noção do que é. A dica, eu espero que sirva pra vocês, quero dizer que eu tô com saudade de todo mundo, tô torcendo por todos, e tô tentando me quebrar, me policiar pra me comunicar melhor, pra me conversar com as pessoas melhor, e conseguir dar uma atenção melhor pra vocês aí, tá? Desejo tudo de bom pra vocês, um grande abraço, e espero que tenha ajudado e que sirva pra vocês. Depois eu vou compartilhar os vídeos pra quem quiser ver, tá? Um grande abraço e até mais. Ah, Otávio, eu também tô apavorado com minha campanha, eu acho que não é só você, é que eu acabei de ver você, a tua mensagem. Mas vamos lá, gente, vamos lá, todo mundo junto, família Altitude junto, um abraço pra vocês.